Isso, me ajuda no microfone aí, todo o laço vai cair em cortezas E se eu não me engano, que tem vaso ligado, vai cair de ar A caramba do uniforme vai nascer Quando a pessoa vai cair, quando desceu, vai ser que o anjo desceu no mar E quando ela desceu, nós que tava no pé do meu ouvido Eu tô cortando o laço de morte Eu tô cortando o laço de morte O infarto será valivão nessa mulher Eu saio na defina do pão da igreja Tá lá dando continência, puxada Eu quero ver mais, eu não vou, vai, meu Deus Ele tá cociando pra lá e pra cá Tá cociando pra lá e pra cá Tá cociando a igreja Tá cociando a igreja Tá cociando a igreja A gente se espalhou, a gente se espalhou Vamos lá! Se eu quero te ver, eu só segure na mão desse novo Faz o que eu falo aqui É, me graça, meu É, me graça, meu A gente se espalhou agora aqui A gente se espalhou agora aqui Eu vou chegar no tempo A gente se espalhou agora aqui Eu vou chegar no tempo Eu vou chegar no tempo O que é isso? 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 O que é isso?